Olá, bem-vindo. Eu tenho reunido algumas frases, insights, reflexões que ocasionalmente ou regularmente eu procuro publicar em redes sociais como LinkedIn e Instagram, especialmente. Eu reuni alguns, já ultrapassamos a marca dessas 200 frases, reflexões, insights. Eu tenho reunido algumas séries de ideias, agrupando elas por família e preparado esses vídeos para compartilhá-las através de vídeo com você. E temos algumas frases ou colocações que eu acredito que podem levar você a algumas reflexões visando a melhoria do sistema de gestão da sua organização. Bom, em primeiro lugar, essa número um que eu queria compartilhar é o seguinte. Muitas pessoas acreditam que o zero desvio, zero anomalia, zero defeito, como diria Felipe Crosby, é algo impossível. Felizmente, existem aqueles que acreditam em sistemas de gestão e discordam frontalmente do primeiro grupo. Na realidade, qualquer sistema de gestão, um dos talvez primeiros objetivos dele é o quê? Ajudar a organização a reduzir, a conhecer a variabilidade inerente aos seus processos para que ela tenha maior previsibilidade aos seus resultados. Então, ok, talvez matematicamente nós não cheguemos no zero absoluto, mas é importante que a gente acredite que isso é possível e que a gente o persiga. Essa é a primeira reflexão para compartilhar com vocês e eu acredito que algumas delas, quem sabe, poderão ser úteis em algum processo interno de treinamento ou de conscientização que você precise fazer. Fique à vontade, se possível, nos dê um feedback, nos deixe em alguma rede social, entre em contato com a gente. Vai ser legal saber se isso aqui está sendo útil efetivamente para vocês. Número 2. Vejam, durante o desenho, durante a implementação de um sistema de gestão, são definidos diversos controles para que a conformidade seja obtida. Falamos um pouquinho sobre isso na frase anterior. Agora, tão importante quanto isso é nós estarmos conscientes que é somente através do que? De eventuais não conformidades, de observações, de oportunidades de melhoria e até mesmo de pontos fortes que nós podemos rodar os ciclos de aprendizado, os ciclos de melhoria ou até mesmo introduzir inovações, etc, etc, etc. Ou seja, o desvio, o desvio bem estudado, ele faz parte do aprendizado e é ele que proporciona a melhoria no nosso sistema de gestão. Não apenas o desvio, chamei atenção também para os pontos fortes, né? Estudar o que está dando certo, os êxitos também é tão importante quanto, certo? Número 3. Quase um puxãozinho de orelha, às vezes alguns podem discordar, mas vamos lá. Um bom sistema de gestão, ele está longe de deixar a gestão fácil, mas o que ele consegue efetivamente fazer, no mínimo, é deixar a gestão possível. Veja, sem indicadores, sem padrões, sem riscos identificados, sem mecanismos de controle, essa gestão, ela não é possível. Um sistema de gestão, por mais informal que seja, qualquer organização tem, né? É claro que a gente está sempre procurando falar daqueles que atendem ou estão alinhados a algum padrão internacional, porque isso ajuda bastante, né? Esses padrões são discutidos por diversos técnicos, oriundos de diversas culturas. Então, automaticamente, aquilo é quase que um benchmarking para a nossa organização estar alinhada a um padrão internacional. Mas, lembre-se, por mais informal, por mais simples que ele seja, ele é o que permite deixar, tornar a gestão de uma organização possível, viável. De outra maneira, é pura achologia, o exercício, sabe-se lá de que erro. Número 4. Também é interessante. Muitas vezes a gente se preocupa, e naturalmente, até porque as normas assim o requerem, em estabelecer objetivos fim para a nossa organização. Metas fim, que obviamente são extremamente necessárias, são vitais, são imprescindíveis. Mas, às vezes, também tem algumas metas ou objetivos meio, pode ser tão útil quanto para o bem-estar, para a saúde de um sistema de gestão. Trouxe alguns exemplos, né? Então, obviamente, a satisfação dos clientes de outras partes interessadas, isso é vital. Mas também é bastante interessante eu conhecer e monitorar a conformidade dos meus processos. Naturalmente, participação de mercado é essencial. Mas também poderia ser bacana eu monitorar como é que está a competência das pessoas na minha organização. Faturamento é indispensável, obviamente. Mas também pode ser bastante interessante eu monitorar, eu ter certeza que todos os riscos da minha organização estão identificados, são avaliados e são tratados. Beleza? Sacaram a provocação, né? Não só objetivos fim, eventualmente alguns objetivos meio podem ser bastante úteis para o seu sistema de gestão. Número 5. Uma não conformidade, para ela ser detectada, na grande maioria dos casos, eu preciso de duas pessoas. Preciso de quem está realizando o processo e alguém que vai detectar. Eu sei que, de vez em quando, o próprio sujeito pode identificar, pode detectar. Por isso que eu falei que era na maioria dos casos. Agora vejam, a conformidade, para ela existir, ela se basta. Basta ela estar lá, basta ela ser, né? Ela acontecer. Em outras palavras, a conformidade depende só de você. Para eu ter uma não conformidade, eu preciso ter alguém para me ajudar. Em geral, alguém que vai detectar aquela não conformidade. A conformidade não. Basta cada um fazer o seu trabalho, as suas atividades de acordo com aquilo que está planejado. E a conformidade deve, se esse sistema está bem desenhado, a conformidade deve surgir naturalmente. Ok? Então, além de tudo, eu preciso de menos gente para conformidade que para não conformidade. É uma provocaçãozinha. Número 6. Essa foi inspirada no grande Nassim Taleb. Fantástico. Então, eu também posso fazer a mesma analogia que ele faz a respeito das três possíveis reações. Por exemplo, fruto, resultado ou pós uma auditoria no meu sistema de gestão. Eu posso dizer que eu tenho as organizações frágeis, que elas ficam completamente perdidas. Não sabem o que fazer depois de uma auditoria. Eu tenho as organizações resilientes. Lembra do conceito de resiliência do Taleb. Ou seja, elas vão buscar encontrar a conformidade. Vão voltar para o nível, para o ponto da conformidade após a auditoria. Já é alguma coisa. Mas, acima de tudo, eu poderia imaginar, eu posso imaginar os sistemas antifrágeis. O que são os sistemas antifrágeis? Eles vão aprender e eles vão se tornar ainda melhor depois de uma auditoria, obviamente, explorando todos os feedbacks que vierem de lá. Tratando não conformidades, tratando observações, oportunidades de melhoria, pontos fortes, etc, etc. Sacão? Número 7. Não existem sistemas de gestão perfeitos. Natural. Alguns, no entanto, bem desenhados e implementados, eles são efetivamente eficazes em gerar produtos e serviços conformes e em aumentar a satisfação das partes interessadas, tratando adequadamente os desvios quando ocorrem. Esses aí são os bacanas, os bons sistemas. Existem outros que se caracterizam exatamente pelo oposto de tudo isso que eu falei. Eu espero que você, que o sistema de gestão da sua organização esteja no primeiro grupo, certo? Quer dizer, ele está bem desenhado, ele consegue gerar os produtos e serviços da sua organização de maneira conforme, em todas as perspectivas que se apliquem, em todas as disciplinas. Pode ser qualidade, no ambiente, compliance, etc e tal. Consegue gerar satisfação das partes interessadas, trata os desvios e aí, vida que segue, o sistema está saudável e funciona. Número 8. Organizações cujo sistema de gestão, ocasionalmente, apresente não conformidades, mas que elas estejam abertas a receber feedbacks, receber e agir sobre esses feedbacks, especialmente de auditorias, por que não? Elas têm muito mais chance de êxito do que aquelas que aparentemente estão sempre conformes e talvez até mesmo por isso elas se sentem pouco ou nada abertas a receber feedbacks. Essas aí vão ficar paradas no tempo, não é pra isso que um sistema de gestão deveria ser implementado. Número 9. Penúltima. Há dois tipos de perfis que dizem que um sistema de gestão, e também suas auditorias, não agrega valor a uma organização. É sério, uma provocação. Primeiro tipo, aqueles que têm preguiça de tentar, e o segundo tipo é aqueles que têm medo que dê certo. Certo? Esses dois realmente acreditam que tanto um sistema de gestão quanto suas auditorias não agrega valor algum para a organização. Espero, tenho certeza, que nenhum de vocês que estão aqui nos assistindo se enquadrem em nenhum desses dois grupos. E a saída ira é uma provocação, uma dica, quem sabe, com três perguntas um pouquinho diferentes para se você quiser aprimorar um pouco a próxima análise crítica do seu sistema de gestão. São três perguntas que eu considero bastante interessantes, elas em geral, como todas as vezes que eu apliquei, elas provocaram boas reflexões por parte das organizações. Primeira pergunta. Por que que, de fato, a gente implementou esse sistema? Quais eram os benefícios que nós vislumbrávamos lá atrás quando nós decidimos? O que que nós imaginávamos conseguir com esse sistema? É importante ter claro isso. Segunda pergunta. O que de melhor pode nos trazer esse sistema que está implementado? Um sistema efetivo e robusto? No momento que eu identificar isso que é de melhor, eu posso até me perguntar, né? Tem uma sub-pergunta aqui. De fato, nós estamos tirando esse proveito que poderia ser o de melhor a tirar? E a terceira pergunta é, o que de pior poderia acontecer com a nossa organização se nós tirarmos esse sistema de gestão? Esse é um exercício bem interessante. Porque volta e meia aparece um luminar querendo eliminar, eventualmente, alguns procedimentos ou todo um sistema. Essa terceira pergunta pode ajudar a gente a se preparar, pelo menos para ter claro o que que poderia acontecer, né? O que de pior pode acontecer se nós abríssemos mão do nosso sistema de gestão? Legal? Como eu tinha dito, era uma série de ideias. Espero que tenha sido útil. Espero que permita você fazer algumas reflexões, ter alguns insights a respeito do seu sistema de gestão. Ok? Muito obrigado por me ouvir. Aqui estão as nossas redes sociais, vai ser uma grande satisfação. Se você quiser ou puder nos acompanhar, seja no LinkedIn, seja no Instagram. Se tiver interesse, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, para que você seja avisado quando do lançamento de novos vídeos. Muito obrigado. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho